Olá a todos, eu sou o Dr. Mozart Sussigan, esse é o meu canal Seu Cardiologista e hoje eu vou explicar para vocês 7 sinais e sintomas de trombose nas pernas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like nesse vídeo, façam comentários, é um prazer sempre responder todos vocês. Dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo tem informação de qualidade e vai levar informação para mais e mais pessoas. Vamos chegar aí nos mil inscritos. Então hoje eu vou falar para vocês sobre 7 sinais e sintomas de trombose nas pernas. Antes de mais nada, pessoal, tudo que eu vou falar aqui para vocês, como tudo que eu sempre falo nesse canal, é um contexto informativo. Então eu quero que vocês aprendam, quero que as pessoas entendam para elas se cuidarem melhor da saúde, para elas de repente numa conversa ajudarem algum colega, para que esse colega procure um médico, para que ele faça o diagnóstico, para que ele se trate, tá bom? Então vamos lá. O que significa trombose? Trombose é quando tem a formação de um coágulo, perfeito? O coágulo pode se formar nas veias ou ele pode se formar nas artérias. Então vamos tentar diferenciar aqui. Eu tenho trombose venosa profunda, que o próprio nome diz é nas veias. Então é esse tipo de trombose, é aquela que é mais comum que a gente vê o paciente às vezes com a perna inchada, uma perna só inchada, aquele que vocês devem já ter ouvido falar, devem conhecer alguém. A trombose arterial é aquele trombo que forma nas artérias. As artérias da perna, quando ficam entupidas, numa similaridade, por exemplo, com o coração, vai fazer com que menos sangue chegue numa região da perna, por exemplo. Então imaginem vocês, se tem um entupimento numa artéria lá próxima do pé, então o sangue vai deixar de chegar no pé. Então esse pé vai ter todos os sintomas de isquemia. Então esse paciente vai ter dor, ele vai ter um peso, vai ter uma queimação, ele vai ter o pé gelado, certo? Então a gente tem a trombose venosa e a trombose arterial. Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre sete sinais e sintomas que vão chamar atenção pra esses dois tipos de trombose, tá bom? Então vamos lá. Número 1, dor. Os dois tipos de trombose dão dor. Uma delas, que é a arterial, que vai causar a isquemia, vai ter dor por conta da isquemia. Vai ter um tecido ali, vão ter células morrendo por falta de nutrição do sangue. E a trombose venosa profunda, que é a obstrução da veia, ela não vai ter a isquemia, que é essa falta de nutrição de sangue, mas ela vai ter um inchaço da perna. E esse inchaço vai causar, às vezes, compressão de nervos. Esse inchaço vai causar dor local. Ela vai causar a dilatação ali da pele. Então isso tudo vai dar uma dor. Então que às vezes é uma dor em aperto, uma dor em queimação, o peso, o membro fica pesado, né? Então dor é o primeiro sinal e sintoma que eu queria contar aqui pra vocês. Número dois, inchaço e endurecimento da perna. Isso principalmente vai acontecer com a trombose nas veias da perna. O que acontece? As veias, elas pegam o sangue que foi levado pelas artérias e devolvem esse sangue pra circulação, pra voltar lá pro coração. Então se eu tenho uma obstrução nessas veias, mais sangue ali vai ficar represado. Então essa perna, ela vai inchar. Porque esse sangue represado, ele vai transudar líquido. Então o líquido vai sair desse sangue, não é sangue, é líquido do sangue, e vai causar a perna inchada. Então o inchaço nas pernas, ele vai trazer esse endurecimento. Então se você vai olhar a perna do paciente, ele tem ali a perna que você vai fazer o exame físico e a perna, ela não tá molinha que nem a outra perna, ela tá mais dura. Então a gente faz até um exame de propedeutica, que a gente palpa a batata da perna desse paciente e geralmente, no caso de trombose venosa, ela tá dura. Ela é uma batata da perna que tá dura. Você palpa a outra batata da perna, ela tá meio molinha. Então isso diferencia. Três, pessoal. Formigamento. Formigamento pode surgir nos dois tipos de estombose. Por que acontece formigamento? Porque tá tendo alguma alteração do sistema nervoso daquela região. Então tanto a arterial contra a venosa, elas podem causar alteração de maneiras distintas, tá? Podem ser semelhantes, mas distintas também, que vão dar a sensação de formigamento. Então o paciente às vezes começa com o pé formigando nos dedos, formigando na sola do pé, começa a formigar a batata da perna, o tornozelo. Então isso, quando é unilateral, é um sinal de alarme pra trombose. Claro, Moza, isso aí pode acontecer se o paciente torcer o pé, claro. Pode acontecer porque ele teve uma lesão ali no músculo, claro. Pode acontecer porque ele ficou sentado em cima da perna, claro. Tá? Então, lembrem que tudo que eu tô falando aqui pra vocês podem ter diversos diagnósticos diferenciais. Mas esse da... O formigamento é algo que a gente vê com frequência no paciente que tá com o quadro agudo. Quatro, latejamento. Que a perna parece que vai explodir ali, parece que tá alguma coisa... Sabe quando vocês batem o braço e fica aquele latejamento? Então isso pode acontecer nas tromboses das pernas. Então o latejamento, quando ele vem só numa perna, quando ele surge agudamente, aí que eu quero chamar atenção. Tanto pro caso de formigamento, quanto pro latejamento, quando alguma coisa surge mais abruptamente, e não teve, né, obviamente, não tava jogando bola, não teve um trauma, não acabou de sentar na perna, opa, isso chama muita atenção pra um quadro agudo ali de trombose. Então, lembrem, sempre que é agudo assim, que não tem nenhum desencadeante claro, chama muito a atenção. Gente, ó, latejamento e formigamento também pode ser dor de ciático. Lembram dessa dor? De ciatalgia. Obviamente tem outro padrão, outro tipo, né? Pode ser agudo? Também pode ser agudo. Número 5, alteração da coloração da pele. Então a pele pode ficar mais azulada, ela pode ficar mais branquinha, mais pálida, ela pode ficar mais avermelhada. Então nos casos de trombose venosa, das veias, ela tende a ficar mais azulada, mais avermelhada, mais, é, ela fica mesmo turgida ali, fica mais pro tom de vermelho. A trombose arterial, que é pela isquemia, ela vai causar ali mais palidez cutânea. A perna, por não ir sangue, ela vai ficar mais branca. Pode ficar até azulzinha também, assim como na venosa. Mais dois exames físicos, quando o médico bate o olho e, de fato, ele consegue diferenciar muito bem se é uma venosa ou se é arterial essa trombose, tá? Mas, quando mudou a coloração dessa perna, chama muita atenção para um quadro de trombose. Número 6, quando você tem, aí no caso de trombose venosa, você tem uma veia inchada que você está vendo. Então, sabe as varizes? São essas veias que a gente vê? Quando tem uma veia túgida, está mais inchada, ela está mais espessa, ela está dolorida. A gente pode ter uma tromofrebite, né? Que é uma inflamação com uma infecção ali dessa veia, tá? Mais uma inflamação. Mas essa tromofrebite também pode ser sinal de que está tendo uma trombose venosa. Que a rede venosa, ela está tão engurgitada, né? Imagina um anel viário, por exemplo. É o congestionamento que vai sendo feito. Então, esse sangue fica todo congestionado ali. Então, às vezes, uma veia mais superficial, ela pode ficar dura, pode ficar dolorosa. Ela pode ficar mais inchada. Então, isso chama muita atenção. Número 7, alteração da temperatura dessa perna. Então, no caso de trombose, a perna, ela pode, ela tende a ficar mais quente, tá? Mas também pode ficar mais fria. Trombose venosa. Na arterial, como tem a isquemia, essa perna vai ficar mais fria. Imagina que não está indo sangue. Então, essa perna ali vai ficando mais fria. A trombose venosa, com o tempo, claro, se vai se prolongando, a perna ali também vai ficando um pouco mais fria naquela região, né? O sangue vai ficando mais represado, enfim, pode ficar mais fria. Mas mudanças de temperatura, elas chamam muita atenção. E aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. É muito raro, não vou falar que é impossível, porque nada na medicina é impossível. Mas é muito raro em que as duas pernas façam trombose ao mesmo tempo. Se as duas pernas estão inchadas ao mesmo tempo, a gente vai pensar em outras causas. Em insuficiência venosa, que são as varizes. A gente vai pensar em edema por disfunção nos rins, por insuficiência cardíaca. A gente não vai pensar em trombose nas duas pernas ao mesmo tempo. O paciente tem que ter muito azar para isso acontecer, tá? Então, a trombose, ela é unilateral, na grande maioria das vezes. Essa trombose, ela tem que ser diagnosticada e tem que ser tratada muito rapidamente. Como que a gente faz o diagnóstico? Obviamente, o exame físico e o exame complementar de ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler arterial ou venoso. A gente vai entender se ali tem um trombose, tem uma obstrução, se tem uma região que não está enchendo, que tem um fluxo diferente de sangue. Então, o exame padrão ouro ali para emergência, padrão ouro não, mas o exame mais fácil é o ultrassom dessas pernas. A gente pode fazer angiografia, que é a injeção de contraste e venatomografia, uma tomografia com contraste, dá para fazer ressonância, mas no contexto de urgência no pronto-socorro, é o ultrassom que ajuda muito a gente. Então, a trombose nas pernas, ela é infelizmente algo frequente, é algo que aumenta o risco com fatores diversos, como obesidade, hipertensão, alteração de colesterol, sedentarismo, tabagismo, etilismo, obviamente alterações genéticas, alterações da coagulação, então pacientes que têm trombofilias, ou seja, têm facilidade para formar trombos. Então, esses pacientes, eles têm mais chance de fazer trombose. E como que é o tratamento? O tratamento é baseado em anticoagulante. Por que a gente faz o anticoagulante? Obviamente, porque a gente quer desfazer aquele trombo. Certo? Diferente do infarto, que eu falei para vocês, que a gente dá trombolítico, tem vídeo aqui no canal, a gente não faz, obviamente, na grande maioria dos casos, trombolítico local. Existem casos cirúrgicos que fazem, mas é mais raro. Mas, normalmente, a gente dá anticoagulante para esse paciente. Então, a gente vai fazer a medicação que vai dissolver esse trombo. E dissolvendo esse trombo, vai melhorar o fluxo de sangue e os sintomas vão melhorar. A trombose arterial, pessoal, ela é muito tempo sensível. Por quê? Porque a isquemia vai matando célula. É como um infarto. Ele tem que sair correndo. Tem que tratar rápido essa perna. Muitas vezes, a arterial, a gente vai fazer ali, já na urgência, correndo ali no pronto-socorro, um procedimento para desobstruir, para tentar tirar o trombo. A veia, na grande maioria das vezes, a gente vai dar anticoagulante. Se não internar, vai mandar o paciente para casa para usar anticoagulante por um tempo prolongado. E a venosa, ela pode, quando forma trombo ali na perna, ela pode correr pela circulação e parar no pulmão. E se ela parar no pulmão, ela vai dar trombose no pulmão. Entenderam? Isso faz que é tromboembolismo pulmonar. O paciente, às vezes, pode chegar no pulmão com uma baita falta de ar. Você vai examinar o paciente. Antes de fazer qualquer exame, você vê que uma perna está inchada. Opa, muito provavelmente, aquele trombo naquela perna correu para o pulmão. Por isso que é importante tratar as tromboses nas pernas. Tá bom? Pessoal, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no meu canal. Se vocês estão gostando do conteúdo, compartilhem, enviem no WhatsApp, enviem para os colegas, se inscrevam, ativem o sininho, deixem os comentários aqui. É sempre um prazer responder. Nisso, vocês me ajudam no meu trabalho, vocês ajudam a difundir esse vídeo para mais e mais pessoas. Tá bom? Agradeço muito vocês aqui comigo e até a próxima. Tchau. Tchau.